Então, conselhos do metrô, estou aqui mais uma vez gravando uma dica para você que vai fazer a prova do metrô. Essa dica, pessoal, é sobre regulamento de transporte, tráfego e segurança do metropolitano do Distrito Federal, também conhecido como o nome de regulamento do metrô. Ronilson, esse regulamento foi instituído por uma lei? Não, ele foi instituído por um decreto, decreto 26.516 de 2005. Beleza, pessoal? Então, olha só, tráfego para você aqui agora, dicas sobre serviço de transporte, beleza? Vou trabalhar agora do artigo sétimo até o décimo. Ronilson, fala logo, começa logo, não enrola. Beleza. O que é que trata, pessoal, o artigo sétimo? Fala o quê? A quem se destina o serviço de transporte do metropolitano? Se destina aos usuários que possuem o cartão ou bilhete de fábio. Nós sabemos que é uma redundância do regulamento, porque para a pessoa ser considerada usuário, ele tem que ter o cartão ou bilhete válido, entendeu? Porque senão ele seria considerado público em geral. Ok, pessoal? Então, a quem se destina aos usuários que possuem o cartão ou bilhete de válido. Observarmos as devidas proibições. Nós sabemos que essas proibições estão no artigo 14 e no artigo 15. No artigo 14, são as proibições de entrar nas dependências do metrô. E no artigo 15, são as proibições de quem já está dentro do metrô. Ok, pessoal? Isso aí, nós já vimos em outras aulas. Já conselho, neste momento, a baixar todas as aulas de regulamento do metrô que já estão no YouTube gravadas pelo professor Rui Nilson, eu que vos falo. Beleza, pessoal? Então, lá no artigo 8º, o que trata esse artigo 8º? Ele fala que se o metrô aceitar o bilhete ou o cartão, entendeu? Observado as normas do regulamento, e fora os casos fortuito ou de força maior, uma vez que ele aceitou, isso gera para o metrô uma obrigação de transportar a pessoa, o usuário, até o seu destino. Ok, pessoal? Observado bem as devidas, as normas do regulamento, e fora os casos fortuito ou de força maior. Ok? Lá no artigo 9º, trata de quê? Trata do serviço adicional. Pessoal, o que é serviço adicional? É aquilo que está o quê, pessoal? Que não consiste no transporte de pessoas. Então, tudo que não consistir no transporte de usuários será considerado adicional. Então, Nilce, me dá um exemplo. Por exemplo, uma exposição, uma apresentação musical, uma apresentação teatral, estande de vendas de telefonias, time, claro, e assim por diante. Tudo isso que eu já vi no metrô, são considerados serviços adicionais. E esses serviços adicionais, pessoal, eles são considerados ativos de... Eles são considerados acessórios. Por quê? Porque eles poderão ser tirados, entendeu? Sem... Desde que venham a atrapalhar o trânsito de pessoas. São considerados também ativos precários. Tudo que é ativo precário, pessoal, é o quê? Poderá ser o quê? Interrumpido a qualquer momento. Por isso é a palavra ativo precário. Gravei. Adicional, acessório e ativo precário. Refere-se à mesma coisa. Refere-se àquilo que não é essencial. Que é justamente essencial. É o transporte de pessoas. Então, é isso. Olha, Nilce, prossegue, prossegue, meu filho. Me fala logo aqui. Não embola. Nós temos agora o artigo décimo. Mas, o que trata o artigo décimo? Pessoal, o artigo décimo trata da integração. Entendeu? Então, nesse artigo está previsto a integração do metodo com outros módulos. Qual seriam esses outros módulos? Olha, esses outros módulos, atualmente, pelo decreto, 30 mil. E o 11 de 2009, fala o seguinte. Que o metrô, que está integrado com micro-ônibus, ok? E está integrado com o transporte coletivo de Brasília Limitada. São os ônibus da DCB. Então, esse decreto instituiu o que mesmo, Nilce? A integração do metodo com os micro-ônibus e com os ônibus da DCB. O que é que é a DCB? Transporte Coletivo de Brasília Limitada. Esse decreto, pessoal, 30 mil e 11, que realmente não vai cair na maprova, porque não está lá no edital, ele diz o seguinte. Que a integração acontece duas horas, entre a entrada do primeiro ônibus, quer dizer, do primeiro módulo até o segundo. Então, eu entendo assim, por exemplo, 10 horas no metrô, então eu tenho que pegar o micro-ônibus ou ônibus daqui a 2 horas. Se passou disso, eu já perdi. Beleza? Então, o que acontece? Esse decreto prevê que a integração só correrá com dois tipos de tecnologia diferentes. Ou seja, metrô com micro-ônibus, metrô com ônibus. E aí, fala do rateio. O rateio, pessoal, em dias normais, tirando o salto do mini-feriado, é 66,66% do metrô e 33,33% do ônibus ou do micro-ônibus. Esse é o rateio do valor da passagem. Agora, se eu incluir feriados, se for no feriado, se for no sábado, se for no domingo, o rateio é 50% para casa. Agora, o Nilson, é a mesma coisa. Ora, já que eu estou usando a integração, eu vou pagar o valor de 2 reais do micro-ônibus ou o valor de 3 reais do metrô. Você vai pagar o valor máximo, que é 3 reais. Ok, pessoal? Então, outra coisa. No futuro, pessoal, haverá, está previsto aqui em Brasília, que haverá integração entre o metrô VLPS, que é o que? Veículo, veículo leve sobre trilhos, e VLPS, veículo leve sobre trilhos. Então, claro que no futuro, haverá integração entre todos os módulos de transporte, ou seja, você irá pegar o metrô que irá passar para o VLPS ou para o VLPS. Ok, pessoal? Claro que esse regulamento aqui não prevê esse. Quando esses veículos forem construídos na auxílio, com certeza o novo decreto será declarado por parte do Legislativo. Beleza, pessoal? Então, agora, o que está acontecendo? Trabalhando com o artigo número 17 até o artigo número 17, com certeza, no dia de transporte. Eu te convido a você participar do nosso mega-aulão, onde eu irei resolver 50 questões abordando os decretos e as resoluções que irão cair no concurso do metrô. Beleza? Como é que eu faço para me inscrever nesse aluno de exercício? Como é que eu faço para me inscrever em um outro aulão que vai cair no Pedro, tipo de astilógico, de português, de conhecimento específico? Como é que eu faço? Você vai ligar para o 3351 1222 e você irá alcançar em maiores informações. Claro que você quer. O pessoal vai te atender e vai te falar quais são os alunos que irão acontecer. Você deixa o seu aluno reservado e paga só um dia. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Ok.